É, meus caros amigos, 2020 tá complicado, como se não bastasse toda essa questão de pandemia, todos esses problemas que a gente tá tendo, todo esse medo econômico, agora a gente também tá começando a lidar com uma onda de lacração que eu não esperava que eu ia ver. Agora, absolutamente tudo é racista, tudo é homofóbico, e, White, eu acho que a gente tem que reanalisar a nossa branquice, cara. Você que é branco aí, você deve reparar para analisar a sua branquice, porque, porra, está preso nos tecidos da sociedade, que somos racistas naturalmente. E isso é tudo culpa de quem, White? O que é a culpa de todo o racismo que a gente tem atualmente? Do filme Alien e Predador. Exatamente, a franquia Alien e Predador são filmes racistas, que estão escrevendo na história por que a nossa sociedade trata os negros dessa maneira. Parece uma piada de mau gosto, mas é exatamente isso que um professor dos Estados Unidos tá dizendo em um artigo de jornalistazinhos. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora eu, White, a gente vai passar pra vocês esse conto aqui da Carachinha, que realmente me dá uma vergonha alheia, e me faz você pensar como a humanidade tá um verdadeiro lixo, cara. A sociedade tinha que ser recetada. Cara, todo dia é uma história diferente, todo dia é alguma matéria de um jornalista diferente. Desculpa, jornalistazinho. E é tipo procurar pelo em ovo a todo momento. A todo momento eles pegam alguma coisa que a gente gosta muito e falam que é racista. Eu tô esperando aparecer alguma matéria, já que eu tô na hype do Harry Potter agora, né, que eu comprei um Lego. Daqui a pouco os dementadores do Harry Potter vão automaticamente fazer o filme, a franquia, ser racista, porque eles são pretos, né? É claro, são escuros, são formas escuras, exatamente. Então, tipo assim, eu tô começando a achar, cara, que é só questão de tempo pra estragarem todas as franquias. Eles querem que tudo, tudo seja mudado, velho. Tudo. Eu não consigo entender, velho. É simples. Alien é um vilão, é um monstro. E ele é o quê? Negro. Ou seja, é racismo. O Predador é o quê? É um vilão, é um monstro. E ele é o quê? Negro. Os dementadores do Harry Potter são o quê? São negros. Ó, racismo novamente. Ou Darth Vader do Star Wars, cara. Tem exemplo maior? Um puta de um vilão, um monstro que dominou a galáxia. Podia ser branco, né, velho? Ele é o quê? Não. Ele usa uma roupa negra. Então, assim, o racismo, cara, está em todo lugar. Nós precisamos combater isso, porque, afinal, hashtag Black Lives Matter, hashtag eu não consigo mais respirar. Cara, eu fico triste porque o movimento do Black Lives Matter que tava rolando agora há pouco... É importante, é importante, é necessário, saca? Porque realmente tem violência policial contra negros. Realmente ainda tem racismo na nossa sociedade. Mas é por causa de casos como esse que a gente vai mostrar pra vocês que vira lacração, que vira chacota, que vira essa palhaçada que a gente tá vendo isso. Vira essa cagação de regra toda hora que, ai, meu Deus, esse seu filme que você gosta é racista. Mano, para com essa porra. Porra, todo mundo sabe que a gente tem problema na porra da sociedade. E a gente tá tentando mudar essa porra. Tá tentando conscientizar as pessoas que, né, como o Felipe Neto fala, racismo é errado. Todo mundo tá fazendo isso. Só que não. Mas não é desse jeito. Os caras querem usar alguma coisa da cultura pop, alguma coisa muito grande pra poder falar bosta. É isso. Nossa, e como fala bosta, cara? Olha, a gente vai passar pra vocês sabobrinhas, vocês vão ficar cientes de tudo. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E veja bem, galera, esse artigo aqui, essa grande abobrinha, vem do website The Conversation, que tem, ironicamente, os dizeres de rigor acadêmico e talento jornalístico, grandes jornalistazinhos, em um artigo escrito pelo professor associado, Tamari Kitosa, ele que é um professor de sociologia da Universidade Brook. E aí o que acontece? Ele fez esse artigo recentemente chamado Como os filmes Alien e Predador de Hollywood reforçam o racismo antinegro? E cara, já começa tão bem, porque olha só, a primeira frase é O que torna os negros mais propensos do que outros a serem mortos, espancados, torturados e estuprados por policiais e vigilantes brancos? O que que torna eles mais propensos a essa situação, White? Seria o racismo que a gente teve por causa da escravidão? Seria o racismo que a gente teve por causa da massa criminosa que a gente teve, infelizmente, com muitos negros? Seria devido à questão de bairros e de favelas que a gente tem pelo mundo? Não, White. Sabe por que que os negros são mais propensos a serem mortos e espancados hoje em dia? Por que? A resposta curta é que estamos lidando com uma cultura de dominação. É uma cultura que prospera na demonização sexualizada dos negros. Olha a palavra. Demonização, demônio sexualizada, demônio sexual dos negros. E dois exemplos disso são Alien, de Ridley Scott, que se comporta como um tropo das mulheres negras, como as criadoras de alienígenas. E Predador, escrito pelos irmãos Jimmy John Thomas, que remete à imagem de homens negros com dreads violentos e sobre-humanos. Ou seja, White, descobrimos finalmente, galera, o motivo do racismo no mundo. É por causa do Alien e Predador. É porque a gente cria personagens como Alien, como Predador, que usa dreads, que são pretos com escuros, é dark, né? É por isso, então. A culpa é disso. Porque a gente mostra, faz filmes desse jeito. E não por causa de despreparo policial e racismo. Não, é por causa de filmes como Alien e Predador que mostram essa visão aí dominadora. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos já tirar uma coisa óbvia aqui do peito. Galera, se você não assistiu Alien e se você não assistiu Predador, ou seja, se você tem, tipo, 10 anos de idade e nunca assistiu esses clássicos maravilhosos, basicamente, Alien é um filme de 1979, dirigido por Ridley Scott. Ele é um filme de terror que se passa no espaço, em que a Ellen Ripley, essa que é uma engenheira que tá no espaço em uma nave, acaba sofrendo uma terrível situação em que, basicamente, um ovo de um extraterrestre mortal e terrível acaba entrando dentro da nave e esse ovo cresce rapidamente a se formar um xenomorfo, que é o Alien que a gente conhece, que a gente vê nos filmes e nos jogos. E ele é basicamente um monstro assassino que caça. Ele é basicamente o ser mais inteligente do mundo. Ele é o caçador, é o predador mais feroz e mais perigoso da galáxia. E, basicamente, ela tem que sobreviver dentro da nave enquanto o Alien tá solto e tentando matar todo mundo. É um puta, num filme de terror. É um clássico que, se você não assistiu, sugiro que você assista. E Predator é a mesma pegada, né? Predator também se passa em... É basicamente um filme de ação e terror que se passa em um outro planeta na galáxia, em que, basicamente, um grupo de militares, mercenários, entram em um planeta, tem uma missão deles e acabam se encontrando com o Predator, que é um alienígena que caça por diversão, que caça por cultura e, como o próprio nome diz, ele é um Predador. Então, ele tem diversas armas, ele fica invisível, ele tem lanças, ele tem, tipo, coisas horrorosas pra poder caçar outros seres. Ele, basicamente, se diverte caçando outros seres inteligentes. Então, assim, a franquia Alien e a franquia Predador são franquias, basicamente, o quê? De monstros. São alienígenas, perigosíssimos. E a grande função desses filmes é o quê? Nos dar medo. Nos dar medo de um ser que é muito mais perigoso, muito mais assustador, muito mais mortal e mostrar como que um ser humano poderia sobreviver em uma situação em que a gente tá enfrentando um dos maiores e mais perigosos animais da capacidade criativa de um homem de fazer. E o que que tá acontecendo, White? Esses filmes que foram feitos pra mostrar, justamente, a sensação de terror pra criarem vilões monstruosos e assustadores, agora eles tão querendo ligar isso com negros, cara. Eu te pergunto, o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver uma coisa com a outra, saca? Tipo, quando você assistiu esses filmes, qual que foi a primeira coisa que você pensou? Isso é um monstro muito louco, poderoso? Ou você pensou, nossa, como o diretor desse filme se inspirou em negros pra fazer esse monstro? Você pensou isso? Nunca, cara. Nunca passou pela minha cabeça. É a primeira vez que eu escuto isso, cara. Agora eu te pergunto, isso é racismo da pessoa que criou o filme? Não, porque ela queria dar essa ideia de que o personagem tem características? Ou será que o jornalista que escreveu isso aqui, que tá passando essa ideia porque ele tá sendo? Exato. Porque, tipo, mano, ninguém pensa isso. Ninguém coloca... A primeira coisa que você pensa não é sobre isso. Nunca. É a primeira vez que eu vejo uma matéria sobre isso, velho. É um absurdo. Então, olha que ironia. Uma matéria que era pra ser em tese antirracista, pra combater o racismo, pra mostrar que os brancos devem, né, se colocar no seu lugar porque a gente é racista. Cara, ele tá tentando ligar a imagem de um monstro que é o Alien, que é um monstro que é o Predador, com negros. Eu nunca fiz uma ligação dessas. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei que aquilo poderia ter alguma coisa a ver com negros, cara. Cara, tem um exemplo muito bom lá, né? Tem um exemplo muito bom. A gente tava falando sobre vampiros antes, não tava? Sim, sim. Agora eu te pergunto, quando você vai fazer um filme de terror, qualquer coisa relacionada pra dar medo com vampiros. Você que é o diretor do filme, você vai escolher quem? Vou te dar duas opções, hein? É bem difícil essa, tá? Você vai escolher Drácula, certo? Ou você vai escolher Edward, do Crepúsculo. Agora pensa, Edward, saindo da porta, brilhando no... Todo branco brilhando, assim, te dá medo? Ou o Drácula, qual você escolhe? Ah, então, né? Eu escolho o Edward. Eu escolho o Edward, porque me dá mais medo. Eu não compreendo porque é lógico, cara. Quando você vai criar um monstro, quando você vai criar uma figura assustadora, qual que é a cor que tá mais propensa a causar medo dependendo de uma situação de filme de terror? Preto. Coisas escuras. Por quê? Porque você vai estar num ambiente escuro, você vai estar num ambiente desconhecido. É simples, olha pra um corredor escuro, olha pra um corredor que não tem iluminação. Agora liga a luz. Você fica com medo. Por quê? Porque você não sabe o que tá ali. Se você ligou a luz, você não tem mais medo, porque você já sabe o que tá ali. A criança dorme com a luz acesa por quê? Porque ela tem medo do escuro, né? Medo do desconhecido. Mas isso tem alguma coisa a ver com a raça negra, os seres humanos negros? Nada a ver, cara. Então, assim, eu acho engraçado que nessa lacração atual de falar que Black Lives Matter, essa lacração atual de vidas negras, os caras tão tentando alegar qualquer coisa negativa ao negro. E, cara, o Ridley Scott, que criou a franquia Alien, ele nunca parou pra pensar que o Alien ser negro tem alguma coisa a ver com a raça negra, cara. Os criadores do Predator nunca tiveram nada a ver com o negro, com a raça negra, com o fato do monstro ter dreads, por exemplo. A real é que se Alien e Predador fossem feitos em 2020, eles seriam brancos. É. É, isso é a real. Porque senão seria racismo, né? Porque senão seria cancelado, tá ligado, o filme. A galera ia cair matando. Então, tipo, mano, tem que parar com essa porra, velho. Tem que parar com essa porra, velho. Vamos lutar pelos... Mano, eu apoio vocês em tudo que vocês estão falando, mano. Eu apoio, cara. Pô, tem... Aconteceu lá o bagulho com o George. Porra, absurdo, tá ligado? A gente veio aqui e fez vários vídeos falando, dando nossa opinião e sempre foi a mesma opinião de vocês. Existe problemas na sociedade, né? Existe o racismo na sociedade. Mas aí vocês vêm com essas matérias aqui e como é que a gente vai defender, mano? Como é que a gente vai ficar do lado de vocês depois dessas porra, tá ligado? A gente fica puto, velho. Quer lutar pelo bagulho? Luta da forma certa. Não vem, tipo, cagar regra pra filmes que não tem nada a ver com o assunto. Eu não entendo, cara. É pra ser um monstro. É pra ser uma criatura. Eles só criaram ela pra ser assustadora. E os caras querem ligar criaturas assustadoras e vilões com o negro simplesmente pra ter uma desculpa pra falar que isso é racismo. Cara, por favor, parem de falar bosta, cara. Tem tanta coisa que a gente pode fazer pra lutar contra o racismo na nossa sociedade. Mas essa cagação de regra não é uma delas. Isso daqui é motivo desses movimentos sociais se transformarem em chacota. Isso é motivo de vocês não terem mais esse peso que vocês costumavam ter. Tanto o movimento feminista, quanto o movimento LGBT, quanto o movimento negro. Entendeu? Porque eu já falei várias vezes. Ninguém aqui tem preconceito com absolutamente nada. Mas quando eu me deparo com um artigo desse em que o cara realmente quer ligar que alien e prerador são racistas simplesmente pelo fato dos bichos serem negros, eu não consigo engolir, cara. Porque é muita imbecilidade. É muita idiotice. E isso acaba fazendo o quê? Cagando na cultura. Porque agora, White, se fizerem um novo filme do alien e essa porra desse artigo viralizar, é o quê? O alien não pode mais ser negro. O alien vai ter que ser rosa. Vai ter que ser azul. Vai ter que ser branco. Porque porra, fez um monstro negro e isso é racismo. Por favor, galera. Parem de botar tanta merda na boca. Parem de falar tanta aposta. E na boa, a gente tem muitos motivos. A gente tem muitas respostas do porquê a sociedade ainda possui racismo. A gente tem questão histórica, a gente tem questão cultural. Mas com certeza, o alien e o predador não tem absolutamente nada a ver com isso. Se o Predator tem dreads, é porque os diretores, as pessoas que criaram o personagem, acharam que seria legal colocar dread nele. Se o Ridley Scott fez o alien negro, é porque ele pensou que ele seria mais assustador com isso. Mas nunca se passou na cabeça desses diretores que fazeres negros seria uma visão política pra oprimir negros, pra ser uma força antinegra. Cara, não existe isso. Até porque, você quer fazer um filme em que você vai marginalizar os negros porque você simplesmente não gosta deles? Qual que é o sentido disso, Ed? A grande parte do seu público vai ser o quê? De negros. Por que eu vou querer tirar negro da sala de cinema? Por que eu vou querer falar que negro é uma merda? Sendo que, tipo, eu quero que os negros venham ver o meu filme. Eu tenho interesse nisso. É meio lógico, né? É tão irracional, cara. É questão de dinheiro, é questão de bom senso. Eu não consigo compreender, cara. Realmente, eu fico pasmo com a burrice da lacração hoje em dia. Realmente, esses caras, esses movimentos tinham que ser um pouco mais estudados. Ironicamente, é um professor que fez esse artigo, mas falta mais estudo mesmo, falta mais decência, porque hoje em dia tá foda, cara. Tá foda. É, eu ia falar que eu fico... Eu não gosto de ver esse tipo de matéria, mas vou falar que, na real, eu gosto. Porque quando a gente vem aqui e faz um vídeo desse, a gente abre um pouco a visão da galera pra esse tipo de coisa, né? Tipo, a gente luta pelas mesmas coisas, pela igualdade, mas não é todo mundo que tá pensando da mesma forma, tá ligado? Não é todo mundo. E eu fico triste por isso. Porque todo mundo podia se ajudar, mas não. Tão criando grupinhos, tão criando divisões, e só vai piorar, cara, desse jeito. Isso não ajuda ninguém, tá ligado? Então, fazer esse tipo de matéria não ajuda ninguém. Não ajuda nem quem você está lutando, tá ligado? Exato. Então, honestamente, galera, essa matéria aqui é um verdadeiro lixo. A gente... Eu tinha planejado aqui pra citar algumas frases aqui, mas, honestamente, o vídeo já ficou tão grande só da gente debatendo sobre o tema que eu não preciso nem citar mais nada. Eu recomendo que, se você tiver interesse, clica no link na descrição, leia essa matéria. Ela tá em inglês, mas você pode traduzir com o Google Tradutor, né? Só clicar com o mouse no botão direito ali e traduzir. E, cara, vocês vão ver a verdadeira chacota que é essa matéria. É simplesmente imbecil, entendeu? Falando que é a questão... Ah, é inerentemente criminoso. Eles são sexualizados, são endemoniados. Sendo que não tem nada a ver, cara. É só um monstro de ficção. Não tem absolutamente nada a ver com raças. Mas, hoje em dia, né, como eu falei, ironicamente, a galera que tá lutando por esses movimentos sociais acaba sendo mais racista do que quem não tem nada a ver com isso, né? Porque eles querem ligar essas coisas negativas com negros. Não a gente. Concorda? Então, se você tiver interesse, depois leia essa matéria aí e passe mal com essa vergonha alheia. E, é claro, deixe a sua opinião nos comentários, né? O que você me diz dessa ideia aí imbecil e absurda de querer ligar monstros e vilões dos filmes com brancos versus negros? O que você me diz dessa divisão de grupos que a gente tá tendo hoje em dia? O que você me diz dessa lacração imbecil que tá rolando sem fim? Por mim, eu acho que, como você falou, White, era só todo mundo lutar junto por respeito. Mas parece que, cada vez mais, eles querem dividir a gente, né? Então, deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso tudo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lionel e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!